Meu nome é Fábio Estevam, trabalho como engenheiro de aplicações na Frisqueiro, fica lá em Tampinas, e eu sou responsável pela parte de suporte técnico, eu ajudo bastantes clientes que desenvolvem sistemas embarcados, e também eu contribuo para alguns projetos, que eu vou comentar hoje com vocês, a parte de bootloader, e a parte do kernel, que é o assunto da apresentação de hoje. E eu recomendo, em qualquer momento, que houver dúvida, é só interromper, assim a apresentação fica mais dinâmica, o pessoal fica acordado, fica melhor para todo mundo. O que eu vou falar hoje? Vou falar um pouquinho sobre a necessidade de colocar uma certa organização no kernel para a família ARM, o que tem sido feito nesse sentido. Vou comentar um pouquinho sobre device tree, pin control, gerenciamento de clock, hand mapping, e também passar algumas dicas aí para quem quer colocar a mão na massa e desenvolver com Linux embarcada. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é um sistema típico aí do SLC, a gente chama System on a Chip, o que é um sistema ARM típico. Eu peguei um exemplo, um exemplo aqui de um chip MX-53. Então a gente tem aqui a parte lá de cima, que é um core ARM, propriamente dito, com só cache, um conjunto de instruções, aqui é um core X8, só para mostrar. E o que a gente tem em volta? Em volta todos os periférios que vão fazer a conectividade do processador, as interfaces de seriais, os timers, interfaces com memórias externas, dispositivos USB, SBI. Então quando a gente fala do sistema on a Chip, é o core, que no caso a gente está falando em ARM, a apresentação vai focar no mundo ARM, com todos os periféricos envolvidos. Por que eu mostro isso? É só para ter um pouco de uma visão dessa diversidade do mundo ARM, e como isso vai influenciar no tratamento do governo. Esse aqui é um exemplo só no chip, mas como vocês sabem, a arquitetura ARM tem um novo sucesso hoje na indústria. Ela é a arquitetura que é usada muito em smartphones, tablets, celulares, televisão. Então é uma arquitetura que teve um sucesso muito grande na indústria. E é um mundo bem heterogêneo, que é justamente o que eu vou tratar hoje, como a gente vai colocar ordem na casa e tratar o mesmo kernel rodando todos os processadores ARM. Então falando um pouquinho do como é o mundo ARM, como ele é diversificado. Como eu mostrei, o ARM é a arquitetura, é o core processador. Existem várias famílias de arquitetura ARM de verde e várias famílias, desde as mais antigas, o ARM9, ARM11, até as mais recentes, os Cortex, Cortex-A8, Cortex-A9, A7, M4, o A é para processadores de aplicação, e o M para processadores menores, mas com um cara de mil controladores. E como a gente pode ver, são vários fabricantes de semicondutores que usam ARM em sua linha de produtos. São vários diferentes fabricantes. E num mesmo fabricante também existem diversas famílias de processadores com ARM. E como eu mostrei na cidade anterior, o ARM é a arquitetura core, mas o fabricante, o semicondutor, é que vai colocar toda aquela periferia em volta para dar a cada final do chip. Então, isso é para ilustrar bem o quão diverso é esse mundo. Tem bastante variações aí. Bom, falando um pouquinho de Linux embarcado. Nas palestras anteriores, já foi até abordado um pouquinho essa divisão, mas eu gostaria de frisar bem esses três principais componentes de um sistema embarcado. Em primeiro lugar, a gente tem o bootloader, que ele volta logo que o processador saiu do Power-on. Ele vai fazer, quando ele está inicializando em baixo nível, como, por exemplo, configurar o controlador de memória externa, aceitar o chip select, configurar cada pino com a sua função dedicada para estar operando naquele dispositivo. Depois disso, o bootloader, ele tem que fazer o quê? Ele tem que carregar um kernel. É o kernel do Linux. Então, o kernel é o segundo pacotinho ali, que é a parte que vai configurar o tom baixo nível, por exemplo, saída de vídeo, a parte de áudio, USB, toda a parte dos periféricos do processador, quem configura, quem programa, é o kernel. E depois, num terceiro estágio aí, seria a parte de o multipy system, o sistema de arquivos, e a apresentação do Diego, focou bastante no Yoto, então seria o Yoto, você pode imaginar com uma camada de, user space, que te dá todas as bibliotecas, por exemplo, uma interface gráfica, um player de multimídia, então isso tudo é parte do multipy system. E hoje, o nosso foco durante essa apresentação vai ser o segundo elemento, o kernel, e eu particularmente trabalho no meu dia a dia com o bootloader, e o boot, eu trabalho bastante, e também com o kernel. de maneira, assim, mais usual, na prática, o pessoal trabalha bootloader para ARM, tem o Yoot, que é bastante utilizado na indústria, o Bearbox, também é um bootloader bem desenhado, ele foi feito pelo pessoal da Pivotronix, que é um pessoal que mais projeta a kernel, então ele já nasceu num sistema de device model, é um projeto bem bonito também. Então, assim, os projetos que eu mexo no dia a dia, que eu tenho mais interação, são esses dois de cima, a parte de cima mais autorível, eu sou mais usuário, não desenvolvo tanto nesse sentido. Ok, então vamos falar um pouquinho de kernel, né? Quando a gente fala de kernel, tem várias opções, qual kernel que eu posso usar? Existem várias opções, por exemplo, às vezes o próprio fabricante do seu chip, ele pode te fornecer um kernel, já com todos os periféricos do seu chip sendo suportados, e é uma opção, tá? Então a gente tem dois tipos principais aí de kernel. Um kernel que a gente chama de mainline, tá? Que é o kernel oficial, é o kernel que é mantido pelo Linux Proverloads, que tem um ciclo de release aí bem definido, e quem quer usar esse tipo de kernel, é simplesmente ir no kernel.org, fazer lá um git clone, e começar a trabalhar com esse kernel. E o que eu chamo aqui de vendor kernel, é isso que eu falei no começo, que é geralmente provido por um fabricante de chip, ou fabricante de placa, tá? A diferença é que geralmente, o kernel dos vendors, geralmente é um pouquinho mais desatualizado, e não tem um suporte de comunidade. Por exemplo, se você está trabalhando com esse kernel de um determinado vendor, e tiver um bug, nem sempre você consegue corrigir e mandar isso para que os outros usuários se beneficiem desse bug. Então, essa é uma das vantagens do kernel mainline, que qualquer um que tiver o expertise, pode ir lá, reportar o bug, corrigir e melhorar o kernel. Então, a gente vai dando um pouquinho para o assunto do ARM, né? Então, como eu comentei, o ARM, arquitetura de super sucesso na indústria, muitos usuários, muitos fabricantes de chip, fazendo processadores ARM, e como que isso refletiu do ponto de vista de kernel? Como que isso foi gerenciado, assim, uma família que cresceu tanto, como que isso impactou no desenvolvimento do kernel? Então, para ter uma ideia do que aconteceu em 2011, o Linus Torvalds, o criador do Linus, escreveu sobre como que estava o status do... como ele via, a percepção dele em relação ao mundo ARM, né? Então, basicamente, o que ele falava não era muito positivo, né? Ele falou assim, ó, uma dica para todo mundo, da lista, né? Que as pessoas precisam se conscientizar que está tendo muito, eles chamam de pointless, plataformas, que está tendo muito código relacionado à plataforma, sem necessidade, e o que eu vou ter que fazer é dizer, ó, não, eu não vou aceitar esse código do jeito que está. Então, foi uma mensagem meio direta para a comunidade dos desenvolvedores, para a ARM, dizendo que alguma coisa tinha que ser feita para melhorar o processo. E que problemas que são esses que o Linus estava falando? Os problemas são diversos, por exemplo, duplicação de código, cada fabricante fazia a sua própria esquema de tratar, por exemplo, inicializações de clock, representação de hardware, isso estava gerando uma duplicação desnecessária, muito código muito código que não compartilhava uma mesma base, e aí, isso foi o ponto que ele falou, não, se eu não mudar, vamos fazer algo para melhorar. Certo? Então, essa foi uma mensagem meio clara do Linus. E o que foi feito em consequência desse ambiente caótico que o Kernel se encontrava na época, o que foi feito desde então? Então, o pessoal decidiu algumas coisas, entre elas, a adoção do uso do device tree, que eu vou explicar o que significa, é um jeito bem interessante de representar o hardware, isso ajudou muito a enxugar muito o código para a ARM, a evitar códigos em excesso de duplicação, porque o device tree, como eu vou mostrar, é uma maneira bem padronizada de se representar o hardware. Na parte de gerenciamento de clock, também teve a adoção do ARM, começou a usar cada vez mais o common clock, que é um framework de gerenciamento de clock padrão. Então, ao invés de cada fabricante reimplementar a sua própria maneira, a gente decidiu usar o modelo padrão. Mesma coisa, para configurar pinos, porque, como vocês sabem, nos sistemas embarcados, cada pino pode ter diversas funcionalidades, e, embora isso seja específico de cada chip, mas existe um framework padrão, que é o pin control, que serve justamente para isso. Assim, vai lá, vindo tal, você vai ter a função tal. E o que aconteceu também em nível de mantenedores, mantenedores são as pessoas que revisam o código que são submetidos para a árvore do kernel. Então, é um subsistema de mantêner, que são o Olaf, o Olaf trabalha no Google, o Arnold, na Binário, eles são os mantenedores do sistema ARM, subsistem, a gente é SOSI, porque quem é o mantenedor da ARM é o seu king, que continua, mas ele teve agora a ajuda do Olaf e do ARM. Então, com tudo isso que aconteceu, para melhorar o estado do kernel, para o mundo ARM, o Linus ficou mais contente, como vocês podem ver aqui depois, na conferência de San Diego, ele falou, o ARM passou de uma dor de cabeça constante em cada release para ser um cidadão exemplar no mundo Linux. Então, isso aqui é fruto de todo esse trabalho que a comunidade tem feito de adotar práticas mais padrões, modelos que possam facilitar bastante o gerenciamento do kernel para ARM. Ok, então, como eu comentei, uma das iniciativas que foi feita foi fazer com que o pessoal de ARM passasse a utilizar esse conceito aqui de device tree. Eu não sei se alguém já mexeu com isso aqui, se já tem uma ideia, alguém já trabalhou? Tá. É assim, esse conceito ele tem que fazer o seguinte, uma palavra que eu sempre gosto de falar assim, para fazer associação é device tree sempre lendo, associo com representação e hardware. Então, vamos supor, você tem sua plaquinha, você quer rodar um sistema operacional Linux nela, e o device tree te possibilita um sistema padrão de representar o seu hardware. Ele vai te dizer quais as interfaces que sua placa tem, quantas portas seriais, quantos I2C's. Então, esses são os elementos que estão no barramento do I2C. Isso é uma maneira padrão que funciona não só para ARM, tem pessoal de PowerPC que também usa, mas é uma maneira bem homogênea. Então, se você tem um chip de um fabricante que tem device tree, quando você for usar uma outra família, você vai ver que o device tree assim, o jeito não é o mesmo. Então, é bem simples de implementar. O device tree, a gente está falando bastante em Linux, mas ele não necessariamente só serve para representar o hardware para o perno de Linux. Ele é, na verdade, agnóstico. Eu posso chamar um put loader, por exemplo, eu posso chamar um outro sistema operacional. do ponto de vista de localização, ele fica dentro do diretório do Linux, tem o diretório ARM, boot, DTS. Então, todos os device tree que a gente chama, são todas as representações do hardware de cada plaquinha, ficam aqui nesse diretório. E onde que fica a especificação desse device tree? onde que está a norma ou a spec? Tem um site da power.org, é possível fazer um download que tem toda a especificação como que é a convenção usada para device tree. E eu recomendo também, quem tem interesse de conhecer um pouquinho sobre device tree, entrar mais em detalhes, tem a apresentação do pessoal da Free Electrons, device tree for dummies, é bem interessante. O pessoal da Free Electrons é da França, eles fazem muito material de treinamento, é muito boa. Ok, mas antes do device tree, como que era o jeito antigo de representar o hardware? Eu tenho minha plaquinha, fiz o meu hardware, que era o rodalínio desembarcado, vou ter que fazer escrever isso para o sistema operacional. Então, como que era o jeito antigo de se fazer? O jeito antes do device tree? Bom, a gente tinha um arquivo em C, um arquivo em C que era responsável por definir a minha placa, por exemplo, estou usando aqui a SPI, vou ter uma memória SPI-NOR, vou ter, vai trabalhar com tal frequência de operação, o chip select é esse, o barramento também é esse, então é um jeito de escrever isso, tudo em linguagem de C. E funciona, a gente curta o carrinho normal, mas só que, como eu comentei, esse método aqui, apesar de funcionar, apesar de muita gente ter usado isso há muito tempo, ele não é escalável, né? Porque isso aqui é só uma placa, né? e existem várias placas da Frisqueira, Texas, Latimel, todo mundo, todo mundo fazendo a sua representação de hardware em C, começou a criar todo aquele problema de código que não é utilizado, então, esse aqui é o método antigo, não funciona, mas, hoje em dia, se você for trabalhar com kernel moderno, e quiser colocar o suporte da sua placa no kernel oficial, eles não aceitam mais essa representação aqui de Powered Fire, tá? Só vão aceitar o device 3. então, alguns probleminhas, né? Dessa abordagem, é que não é um uso padronizado entre todas as variações de ARM que existem no mercado. O kernel fica maior porque ele, porque para suportar esse board file tem que ter muitos arquivos de 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 helpers aí, e então, é isso que eu falei, não vai escalar bem para suportar as diversas famílias que existem no mundo ARM, tá? Então, foi por isso que o pessoal aboliu esse esquema de representação de hardware. Ok. Então, como que é o jeito recomendado hoje em dia, né? É esse jeito aqui, o device 3, como que é a cara dele, né? Bom, o mesmo exemplo lá, como vocês podem ver, bom, é a mesma placa, só que em vez de agora representar em linguagem C, tá? Eu vou fazer uma representação textual do meu hardware, no caso aqui, é só uma, eu só estou representando a SPI, tá? Então, a SPI, lá, porta 1, ele tem o que? Ó, tem uma flash, uma SPI flash pendurada no, lá no, e, tem um certo, esse compatível aqui fala, que tipo de flash que é a, uma flash da ST, esse nome aqui, vai operar a determinada frequência, e eu vou ter um chip select para esse, para esse dispositivo, eu vou depois configurar os pinos como SPI, status ok significa, ele vai estar ativo no meu, no meu hardware, então, a mudança foi de uma representação, em linguagem C, para uma, representação textual, que vai ser compilada por um, um compilador de device tree, e vai gerar um, um bináriozinho, né, um device tree binary, DTB, a gente vai carregar junto com o kernel, então, representando o device tree, eu consigo separar o que que é, específico do meu, do meu, do meu hardware, da minha placa, e o que que é comum no kernel, isso ficou, vai ficar bem distinto, hoje em dia, todos os device tree, estão ali dentro de Arc, Army, Bolt, DTS, mas, há ideias de que, é, o device tree seja um projeto independente, é, do kernel, e tenha o seu, o seu, repositório separado, mas, hoje em dia, faz parte, da árvore do kernel, se alguém tiver dúvida, pode, pode ficar à vontade, para perguntar, tá bom? Então, mostrando um pouquinho, dos conceitos do device tree, um pouco de nomenclatura, para, para entender o que que é, essa representação aqui do hardware, né? Então, a gente começa, aqui em cima, falando dos nodes, né? Os nós, que basicamente fala, qual periférico que está, que está sendo utilizado. Por exemplo, aqui é um, é um node, da porta 1, do SPI, e daí eu tenho, as propriedades, né? As propriedades, por exemplo, o número de chips selects que eu tenho, qual que é o IO de chip select, isso vai variar de cada periférico. Cada periférico, tem as suas propriedades, e isso está bem documentado, vou mostrar o lugar que fica, a documentação, dos, das propriedades, do device tree. Então, a gente tem propriedade, ela pode ter um valor associado, por exemplo, o número de chips selects igual a 1, aquilo é o valor da propriedade, e eu posso ter nós filhos também. Isso, no caso, eu uso quando? Por exemplo, no SPI, eu tenho o controlador de SPI, e quem vai usar, eu vou ter uma flash, uma SPI, que está ali conectado a SPI 1, então, eu declaro isso como um nozinho filho. Então, esse nó filho, eu descrevo o que eu tenho, eu tenho uma flash, esse modelo, e passo as propriedades dessa flash. Num primeiro momento, isso parece um pouco complicado, um pouco estranho de se entender. Eu levei um pouquinho de tempo também para entender isso, mas à medida que vai usando, você vai se acostumando com essas propriedades, isso está bem documentado, então, fica mais fácil de usar. Então, eu estava mostrando ali antes como representar a sua placa, o seu hardware. Só que o sistema operacional, a sua placa, ela tem um certo chip, ok? Como que eu represento aquele chip via device tree? A gente usa, geralmente, o que a gente chama de DTSI, isso seria um include, porque a minha placa, ela vai incluir um, por exemplo, um MX53, então, eu vou incluir no meu device tree um MX53.dtsi, que ele vai falar como que a CPU funciona, quantos cores que ela tem, quais são as interfaces, de hardware que ela tem, as interrupções, os clocks, como que é os endereços de memória, e tudo isso, você faz só olhando o próprio manual do chip. Geralmente, vocês não precisam fazer esse trabalho, porque geralmente já vem pronto. mas é uma representação do chip que é meramente olhar o manual, olhar quais são os clocks associados àquele periférico e representar. Então, aqui eu coloco um exemplo, um trechinho bem curto, do device tree do MX6 QDL, Q significa quad, DL é dual light. Então, tudo que é comum entre o quad e o dual light fica nesse arquivo aqui. Então, ele vai falar quantas CPUs que tem, as interrupções, a hierarquia de bus, tem diversos bus, barramentos nesse tipo, os compatible strings, que eu vou explicar mais lá para frente. aqui é um caso falando do I2C, por exemplo, I2C, nesse chip aqui, a gente representa assim, o I2C1, ele é mapeado no certo endereço, ele tem um modelo de programação, o compatible dele significa qual que é o modelo de programação que ele vai seguir. E esse chip aqui segue o modelo de um chip mais antigo da FreeScape, MX21. Então, o jeito de programar esse chip significa o que é compatível com o chip MX21. Ele fala qual que é a base, o endereço base, o tamanho do, o quanto de memória que tem esses dispositivos, as interrupções, os clocks, está desligado por enquanto. Então, cada periférico do chip vai ser representado dessa maneira aqui, textual. Então, geralmente, o DTSI, vocês, quando for projetar, estiver fazendo, vocês já vão pegar isso direto, não vai ter que se preocupar em fazer tudo isso aqui. Só o DTS, que é pertinente à placa de vocês mesmo, é que daí vocês só vão pegar e falar assim, eu quero usar o IDC1. Daí você vai lá na sua placa e dá um status ok. Só isso. Ok, então, como que eu faço para saber um pouquinho mais, entender os detalhes desse esquema de implementação de DriveStreet? dentro da árvore do kernel tem lá Documentation Device Tree Bindings e aí você escolhe qual é o dispositivo que vocês querem usar. Vamos pegar um caso de uma interface serial. Então, é Bindings TTY serial e o nome do Drive, FreeScape MXWARD. Daí lá ele vai explicar quais são as propriedades que são necessárias, as que não podem faltar, quais são as opcionais e um exemplo de como usar. Aqui no caso ele está usando, por exemplo, se você vai usar sua interface serial no modo com quatro pinos, TX, RX, CTS, RTS, se você vai usar em modo de Infrared também. Então, isso aí são propriedades que você passa no device 3 e automaticamente o driver vai fazer a inicialização necessária para operar no modo que você passou no device 3. Fábio, tem uma pergunta aqui. O kernel precisa do arquivo DTS durante a compilação ou ele consegue carregar depois que está compilado o kernel carregar um DTS? Boa pergunta. O kernel, quando a gente boot, a gente compila o DTS, o device 3 source, ele vai virar um DTB, que é o device 3 binary. Tem até usado que vai mostrar isso. Então, a gente faz o que? Carrega o DTB junto com o kernel. Quem faz isso é o bootloader. por que colocar o DTS e comitar ele no dispositório do kernel? Isso é uma coisa que vai se desmembrar, vai separar, mas hoje ainda não aconteceu. Mas tem ideia de deixar o DTB como um projeto totalmente isolado do kernel. Isso está sendo... Faz tempo já que o pessoal discute sobre isso, mas eles falaram que ainda não estamos no nível ainda que dá para fazer isso. Existe também um problema que a gente fala de compatibilidade com DTBs. Por exemplo, quando o cara faz um... Quando ele propõe um esquema das propriedades, mesmo que estiver errado, ele não vai poder mudar mais. Porque eles falam que o DTB tem que manter compatibilidade com qualquer kernel que venha depois. Então, isso gera bastante desafios. Mas respondendo a sua pergunta, sim. Você compila o DTB, carrega junto com o kernel, e aí você tem a... A parte específica da sua placa, do seu hardware é o DTB. O kernel é geral. Essa parte do Device Tree deu uma boa enxugada na parte do Machine Layer dentro do kernel. Como é que ficou a parte da plataforma? Porque tem os drivers que são específicos, por exemplo, da FreeScale, do I2C da FreeScale, específicos do I2C da Texas e por aí vai. Isso. Isso é interessante porque com o advento de Device Tree, toda a parte lá de plataforma praticamente morreu. Hoje, o que tem de plataforma, tem, por exemplo, Arc, Arm, Mac, MX, é o mínimo, mas não é nada que é específico para cada placa. então, isso justamente ele substitui o que era o Machine, a parte de Machine Layer é substituída pelo Device Tree hoje em dia. Então, a gente pode se considerar assim, o Machine Layer morre e o que entra no lugar é o Device Tree. Existe pouca coisa. eu até mandei alguns patches, por exemplo, tirando, sei lá, alguns chips de Machine Layer, assim, você retira tipo 3 mil linhas de código. Daí você vê que tinha um monte de código que era só estava enxugando, não estava, quando o Device Tree você não precisa. Então, existe um pequeno layer, mas não é específico para cada placa, é geral da arquitetura. E, por exemplo, você falou de 2C, quando a gente escreve o barramento do 2C para o Device Tree, eu não preciso mais de código de Machine Layer nenhum. É só o Device Tree e o driver do 2C vai pegar aqueles parâmetros e configurar o barramento para operar do jeito que o Device Tree passou. Então, não tem necessidade de Device Tree mais, o que ajuda muito a deixar o Linux mais feliz, que ele está falando muito código desnecessário. O Device Tree justamente está aí para fazer esse papel. Ok? Então, até o slide que ele perguntou é esse aqui. Como que a gente buta? Então, a primeira coisa, eu tenho que gerar o Device Tree Binary, o DTB. Aqui, no caso, a plaquinha chama Sabre SD. Então, dá um make o nome do DTB que você quer gerar. E tem um compilhador de Device Tree que vai te gerar o DTB. Ele vai pegar aquela representação textual que eu mostrei e vai converter isso em binário. Depois, eu tenho que compilar o kernel. Como que eu faço isso? Eu tenho uma configuração padrão aqui que eu posso usar. É um make e o defconfig que eu uso. Eu dou simplesmente make, ele vai compilar o kernel e vai gerar o que? Vai gerar um ZImage. Daí, o que eu preciso fazer? Carregar isso na memória. Quem faz isso é o bootloader. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o DTB que foi gerado, vai pegar o kernel, o ZImage que foi gerado, colocar na memória e executar. Já tem scripts prontos no bootloader que já fazem isso, mas basicamente é o que? É boot Z, de ZImage, o endereço aqui do DTB, endereço do kernel e ele boot o sistema. Só que tem um problema, às vezes, você tem um certo o seu hardware e ele ainda não tem, não está preparado para trabalhar com, vamos supor que você tem um bootloader antigo que ainda não tem suporte para device tree. Como que a gente pode fazer isso? É possível dar o lado bom aqui mesmo com um bootloader bem antigo, é possível você botar um sistema por device tree. Você tem que fazer algumas coisinhas que eu vou passar a dica aqui. Existem duas opções no make menu config, do kernel, tem o appendage, DTB e DTB Compact. Então, seleciona esses dois, então ele vai fazer o que? O appendage DTB, como o nome dele fala, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai gerar o kernel padrão que a gente já está acostumado e vai fazer um append, vai colocar no finalzinho dele o DTB. Então, simplesmente, dá um catch na imagem do kernel com o DTB e vou gerar uma imagem combinada aqui. Eu só renomeio aqui para zimage no novo e eu boto esse zimage aí de maneira que eu já fazia antes. então, esse esquema aqui permite que você mesmo se você não pode alterar o fonte do seu bootloader por alguma razão, mas você consegue com esse truque aqui você consegue botar um sistema de device tree. E aqui eu passei o exemplo de zimage, mas tem bootloaders que só botam o image, por exemplo, o reboot antigo só trabalhava com o image. Mas aí é tranquilo, é só pegar essa imagem aqui e rodar o make image e ele vai botar, vai gerar um image para você e você consegue botar o seu sistema com device tree. Assim, é lógico que é sempre melhor você ter trabalhar com um bootloader mais moderno que já suporta o device tree nativamente, mas nem sempre é o caso, então, existem saídas para isso. Ok, então, vou falar um pouquinho da parte de framework de pin control. Qual que é a ideia desse framework? Num sistema embarcado, a gente tem lá os vários pinos do processador e o sistema operacional precisa saber como esse pino vai ser programado no sentido, quais as características elétricas, se eu vou pôr pull up, pull down, se tem esterese e qual que é a funcionalidade que ele vai ter, se ele vai funcionar com um pino da porta I2C, um pino de USB, então, a gente tem que passar essa informação para o sistema operacional. Aqui é um exemplo, aqui é do reference manual, só dando um exemplo de um determinado pino e esse mesmo pino aqui pode ter quatro modos de uso, pode ser dado do SD3, que é o SD card, pode ser pino da UART, pode ser pino do CAN, interface CAN, pode ser um I.O. então, a gente tem que escrever no registrador para dizer em que modo ele vai operar, em que modo esse pino vai operar no meu sistema. E, além disso, a gente precisa também dizer as características elétricas, se ele vai ter pull up, pull down, esterese, como a gente viu no começo, existem muitos fabricantes de ARM, cada um tem um jeito de programar, mas a gente agora hoje tem esse framework pin control para deixar isso de maneira uniforme. Então, por exemplo, uma porta serial que tem na minha placa, tem lá quatro pinos de serial, como a gente representa isso, como que fala, esses pinos vão trabalhar no modo serial, como que o o device passa isso, essa informação. Então é simples, a gente tem lá o ART3, e vai falar o quê? Isso aqui a gente vai lá no manual, no esquemático, a gente sabe esse pino aqui vai ter função de TX, outro de RX, CTS, RTS, e aqui eu faço aquelas características que eu mostrei, se vai ter pular, 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 velocidade, né? Então é, com, assim, quatro linhas eu descrevi como que o ART, como que o meu hardware está conectado e eu sei que eu vou estar operando esses pinos em modo ART, tá? E lá no kernel, que existe lá driver, spin control, ele vai pegar essa representação aqui e traduzir para isso aqui, né? Ele vai lá e vai setar o modo que você vai usar como ART, então, põe o valor que o ART precisa, e aqui ele vai também configurar. Então, quem faz essa tradução é o driver de pin control que está lá no kernel. Então, é assim que a gente faz a programação, né? O device 3 só visa o jeito que a representação do hardware e o driver de pin control vai lá e programa os registratores como foi sugerido. É possível a aplicação de camada de user space fazer a modificação do pin control? Então, a resposta é assim. É possível fazer com que a user space a gente mude. Inclusive, eu posso ter até dois DTBs diferentes. Um com que configura, por exemplo, vamos supor que a ART 3 tem um conflito com o i2c1, tá? Vamos supor. Eu posso ter dois DTBs diferentes. E se eu quero usar o i2c1, eu carrego aquele DTB que está configurando aqueles pinos como o i2c. Se eu quero carregar como o ART, tem até um esquema hoje em dia que você pode, assim, on the run, em runtime, você pode mudar o DTB. Isso existe também. Tá? Então, é possível você mudar a característica do pin control em tempo de execução. Uma pergunta que o pessoal costuma fazer, assim, é, mas o, a configuração dos pinos, eu preciso fazer no kernel ou eu posso deixar o, o bootloader fazer toda essa, essa inutilização? a resposta, depende da aplicação. Se eu tenho uma plaquinha de desenvolvimento, eu nem sei o que o cara vai usar de bootloader, né? Então, nesse caso, é melhor eu mesmo garantir e passar essa configuração dos pinos pelo DTS, né? Deixando a carga do kernel fazer essa configuração. agora, se você tem um produto que você tem todo o controle, você sabe que bootloader vai ser usado, daí, nesse caso, se você quiser setar a inutilização dos pinos aí no bootloader e nunca mais se preocupar com isso, também é possível. Aí fica a seu critério. Porque, muitas vezes, você acaba fazendo até duas vezes, né? Por exemplo, vou usar o serial tanto no bootloader quanto no kernel. Então, você pode acabar fazendo isso duas vezes. Mas depende do sistema. Se você tiver um produto seu, você pode fazer isso uma vez só e ganhar tempo lá no kernel e você não precisa fazer de novo. Tem até um esquema que a gente passa aqui. Quando eu passo esse último bit setado, aqui significa que o kernel não vai nem tocar a configuração do pin. Então, ele pega tudo que o bootloader configurou e usa. Ok, vamos falar um pouquinho de exemplos práticos de como representar um hardware, como passar do mundo do esquemático para o mundo de representação via device tree. Então, nesse caso aqui, que eu peguei de uma plaquinha chamada Sabre SD, baseada em MX6, então, o que a gente tem aqui? Tem um a parte de SD card, eu tenho a porta 2 aqui, são 8 bits de dados, eu tenho os sinais de controle, o clock, command, card detect, write protection, é uma interface bem simples de SD card, e como que a gente traduz esse bloquinho aí numa representação de device tree. então a gente tem lá no full device tree da plaquinha, da Sabre SD, então a gente tem lá o nó principal, é a porta, a porta 2 do SD card, a gente fala aquela propriedade ali de a gente chama de pin handler, que vai fazer o pin control, ele fala assim, pegue a configuração do pin control SD HC2, que é esse cara aqui, então ele está fazendo uma referência, ele fala assim, o jeito que você vai inicializar os pinos, é apontado por aquele carinha ali, daí esse cara aqui, vai, em cada um daqueles pinos que eu mostrei, vai fazer a configuração, lembra que eu falei, eram 8 pinos de dados, o clock, o command, e além disso, eu especifico lá para o terno, ele tem 8 bits de barramento, existe um pino de GPIO, um IO normal, que é o card detect, um vai ser o write protect, e aí tem algumas coisas que são específicas de alguns casos, quando você coloca, por exemplo, cartão de SDIO, aí você tem que deixar ele sempre energizado, durante o, quando ele entra em modo de sleep, mas assim, de maneira geral, o jeito de representar, de passar do mundo ali, do esquemático para o mundo do device thread, é bem simples. Outro caso que é bastante comum de usar, é a internet, essa aqui é a internet com fio, é uma interface, uma FI, uma FI internet, que roda RG MIA, então é Reduced, significa que ele usa poucos pinos, o G é de gigabit, então é uma interface gigabit que usa poucos pinos, então a gente tem lá os pinos da interface do processador, indo lá para o FI, tem clock, interrupções, então é os clocks externos, então como que a gente passa a representar isso lá para o kernel, via device thread, então FEC é Fast Ethernet Controller, mesma coisa, vou referenciar os pinos, então é todos esses caras aqui, são os pinos da interface do Ethernet Controller, eu vou falar o modo, as propriedades ali, a FI Mode, é o modo que vai operar a FI, ela é do tipo RGMII, é gigabit, com R Reduced, porque vai usar poucos pinos, e tem um pino lá de reset, que eu represento assim, FI, reset, GPU, e quem que vai fazer o reset da FI é o GPU 1.25, Status OK significa não, vai operar, vai estar ativo, e aqui é cada um dos pininhos da interface de Ethernet. O USB também é bastante usado no mundo embarcado, e o USB é bem mais simples, são bem menos pinos que a gente precisa, tem o VBus, e a interface de Go pode trabalhar com papel de host ou papel de device, então minha plaquinha eu posso espetar no computador, nesse caso eu sou um device, ou eu posso pegar um na função de host, por exemplo, eu pego um HD, USB, espeto, daí a placa vai ser o host, e quando eu sou host eu preciso ativar esse cara, eu preciso jogar os 5 volts no barramento, e isso aqui a gente geralmente tem algum regulador, pode ser controlado por um GPIO, mas pode ser também por um Power Management IC, um PMI, as linhas de dados da USP, e o que é importante é esse cara aqui, o ID, o OnDigo ID, é ele que vai falar se você vai ter função de host ou vai ter função de device, então como que a gente traduz esse bloco para o device tree, então aqui é o periférico do chip, USB OnDigo, um, quem que é o supply do VBUS, é esse regulador aqui, o P-Handler, que aponta para quem, para esse cara que está aqui em cima, então tem um reguladorzinho, a gente modela isso como regulador, mas nada, é um regulador bem simples que é controlado por um I.O., está vendo, esse I.O. 4.0 aqui, uma porta, que quando ela ativer em 1, ó, enable active high, significa que quando essa porta ativer em 1, o regulador para o VBUS vai estar ativo e vai ter 5 volts no barramento, então é esse que é a representação da 1DGO. Tem algumas coisas específicas que sempre está documentado, disable overcurrent, se você não estiver preocupado com isso, liga, com status ok, mas esse aqui é o jeito de dizer para o device tree que você tem uma porta 1DGO na sua placa. tem um pininho lá de ID que vai falar, vai permitir a USB trabalhar nos dois modos, tanto como host ou como device. E para isso tem um pininho específico lá, que a gente fala, esse pad aqui vai ter essa função de ID e passa a configuração. Então, com isso eu consigo trabalhar tanto espetando a placa ao computador, consigo montar o sistema de arquivo, daí ela vira um gadget, ou espetar um USB, um USB stick na placa e ela trabalhar como host. Essa que é a Pondegol é justamente permitir essas duas funcionalidades. Um exemplo aqui que eu trabalhei recentemente, que hoje o pessoal fala muito, IoT, que está na moda, todo mundo fala, Wi-Fi, como coloca Bluetooth nesse esquema de device 3. Eu coloquei um exemplo aqui, ele entrou agora no Kernel 4.2 RC1, que é justamente colocar, a Cubox é uma plaquinha com MX6, e a gente tem um chip da Broadcom, que é um combo, ele trabalha tanto como pode ter funcionalidade de Wi-Fi, como de Bluetooth. Como que funciona isso? Esse é o patchzinho que eu mandei, vou começar pelo Bluetooth, que é um pouquinho mais fácil. O Bluetooth, do ponto de vista da interface dele, é basicamente um canal de comunicação serial. Então, aqui que a gente veio aqui, falou aqui, a UART4, trabalha com os quatro fios, RTS e ETS também, os pinos vão estar descritos nesses caras aqui, tá? Então, o Bluetooth, colocar Bluetooth, é só escrever isso aqui, é bem simples, tá? E o que era um pouquinho mais complicado na época, era a parte de Wi-Fi. Por que que era um pouco complicado? Porque essas propriedades para o Wi-Fi surgiram no Kernel 4.1. Então, a gente não tinha como representar o Wi-Fi. Porque, assim, o Wi-Fi, nesse caso, ele está conectado no barramento de SD, de SDIO. Só que o que faltava na época, é a parte para você falar assim, os chips de Wi-Fi, você tem que dar um reset, você tem que habilitar alguns clocks. E esses, essa lógica ainda não estava implementada. Como o Kernel 4.1 já implementou aquele PowerSec, então foi tranquilo colocar esse suporte. Como que funciona? Funciona assim, você fala que o chip do Wi-Fi está conectado nesse barramento de SDIO. Você vai falar quantos bits de dados ele vai ter, no caso, quatro. Você vai falar esse PowerSec, é o cara que vai ligar clock, é o cara que vai fazer reset no controlador de Wi-Fi. E esse cara é referenciado lá em cima. É essa partinha que faltava e demorava tanto para a gente ter o Wi-Fi funcionando no Kernel Mainline. Então, agora a gente conseguiu fazer isso, passando aquela propriedade lá, usando aquele NoPowerSec, a gente consegue falar quais são os pinos de reset, quem que é o clock. Daí a gente fala, mantém energia sempre para ele. Non-removable, significa o quê? É diferente de um cartão SD que se tira e coloca. O SDIO está soldado na placa, você nunca mais remove. Então, você informa o Kernel isso. Por isso que tem essa propriedade. Você tem que descrever também o regulador, quem que vai prover a energia para a porta SDIO. Então, com isso a gente consegue ter a plaquinha funcionando com Wi-Fi e Bluetooth. É, esse caso é específico só para quando está no bagamento SDIO. Quando é um donozinho, um dono Wi-Fi, aí você acaba... Você só representa o nó do USB, porque na USB a gente nunca sabe o que vai ser espetado. A gente só fala assim, eu tenho um USB host, uma porta é um USB host. E o resto, o Kernel puxa o driver aqui, isso. Porque o USB é dinâmico, a gente nunca sabe o que vai estar espetado. Do ponto de vista do device 3, não importa muito o modelo, o modelo do Wi-Fi. Lá no Kernel você precisa selecionar os drivers apropriados, colocar firmware. Esses caras precisam de firmware para operar. E o que eu fiz para testar, eu usei aquilo que o Diego mostrou lá na palestra anterior, o Yocco. Você fala que tem um BCM da Prodicon, ele já instala o firmware para você. Então, fica bem simples. É, e o bom assim, esse chip Wi-Fi já tinha um bom suporte no Kernel, né? Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado também. Às vezes o cara acaba escolhendo, fala, ah, eu escolhi esse cara aqui, o preço está bom. Daí ele vai colocar lá, pô, não tem o driver, né? Então, tem que tomar cuidado para ver se você já tem um bom suporte aí da parte de Kernel para o seu dispositivo Wi-Fi. Falando um pouquinho agora sobre um exemplo aqui, que a gente, em alguns casos, a gente tem algumas placas que é o mesmo hardware e você pode trocar o chip. Você pode pôr um chip quad-core, ou um chip dual-core, ou um chip single-core, tá? Como que a gente trata isso, assim, como que trata essa via device tree, como a gente suporta as diferentes variedades aí do mesmo hardware que suporta diversas CPUs, né? O que a gente costuma fazer é fazer um device tree, um DTSI, né? O include, que é o geral, que ele vai descrever a placa, tá? Assim, o número de interfaces, isso tudo vai ser comum, independente se é quad, dual, single-core. E depois a gente tem um device tree específicos que só falam que muda de uma versão para outra. Por exemplo, aqui é um caso do MX6, a Sabre SD, por exemplo, ela tem quad, dual-light, solo. O chip, por exemplo, aqui o SATA, né? O controlador SATA, respeito a uma HD, só tem na quad. Então, eu só ligo, né? O status ok significa habilita o periférico. Eu só vou ligar esse carinha aqui na quad, tá? Então, isso aqui não vai estar no comum, que é o DTSI, e só vai ter no específico, tá? Então, é só um exemplo de como você consegue, por device tree, diferenciar uma família de hardware. Eu trabalhei também, não é kernel, mas é U-boot, né? A gente consegue, hoje em dia, só uma curiosidade. Por exemplo, tem placas, por exemplo, o Box, o Underboard, que tem... Você consegue, hoje em dia, rodar o mesmo binário nas três versões de placa. Tem um esquema no bootloader que se chama SPL, que permite que uma mesma imagem, o mesmo binário, consiga rodar nas diferentes versões de chip. Porque antigamente, você tinha que fazer uma imagem para quad, um bootloader para dual-light, um bootloader para solo. Hoje em dia, a gente consegue, graças ao SPL que a gente tem lá no U-boot, fazer um único binário e ele, em tempo de execução, sabe qual o chip que ele está rodando e configura a memória, configura de acordo com o que ele notou em tempo de execução. Isso é bem interessante também. Você consegue ter um cartãozinho SD que roda em todas as placas aí da família. Sobre conflito de pinos, até tem um pouco de relação com o que foi perguntado aqui na frente. A gente pode criar... Como esse processador, eles têm... Cada pino pode ter várias funcionalidades. É muito comum ter conflito de pinos. O que significa isso? Significa que, por exemplo, nesse caso aqui, a gente não consegue ter SPI-1 e o I2-C3 rodando ao mesmo tempo porque eles compartilham fisicamente os mesmos pinos, né? Então, um jeito de gerenciar esse conflito, a gente pode criar, por exemplo, um device trinômico que deixa explícito que você vai querer trabalhar com SPI. Daí que você faz o quê? Você liga o SPI e desliga aquele cara que dá conflito com ele, né? Então, você pode... Aqui, olha. Você dá um desejo. Você fala, não vou usar porque ele conflita com SPI. Então, você consegue usar esse device trinômico específico para o caso de uso do SPI. Então, é um jeito de gerenciar o conflito de pinos. Olhando um pouquinho a parte de compatible, né? Eu não falei muito, mas a gente pode dar uma olhada no exemplo do driver de Ethernet, Fast Ethernet Controller. Esse driver de Fast Ethernet Controller, ele é bem antigo, desde a época de CodeFire. Então, ele suporta vários tipos de IMX, Vibrad, né? Então, o compatible, ele fala assim como que é o modelo de programação do dispositivo, tá? E cada... Apesar de ser um IP comum, o bloco de IP ser comum, às vezes, numa determinada implementação, pode ter uma errata, pode ter uma funcionalidade diferente que não tem nos outros. Então, para isso, a gente tem que passar um modelo de programação específico, tá? E a ideia é assim, para cada variação... Assim, o driver é o mesmo, tá? O nome do driver é esse aqui. E ele suporta toda essa família de chips. E é só mostrando aqui que é possível você colocar as nuances e as diferenças. Então, como que a gente pode passar algumas recomendações para quem está começando a trabalhar com o Device Tree, né? E vamos supor que você tenha o seu... Desenvolveu na empresa que você trabalha um próprio hardware e que tenha que... Vai usar um perno mais recente, né? Com o Device Tree. Então, a dica boa é assim, sempre dar uma olhada nos Device Trees que já existem, né? Na árvore, Arc, Arm, Boot, DTS. Tem bastante exemplo. O que sempre ajuda, assim, o chip que você está usando, é dar uma olhada nos Device Trees de placas que já usam o mesmo chip, né? Isso vai poupar bastante trabalho. A parte de gerenciar os pinos, né? De configurar os pinos também. É uma questão que o pessoal, às vezes, comete bastante erro e gera um pouco de dificuldade, mas gasta um tempinho para ver bem se o seu hardware, né? Se o seu esquema está batendo exatamente com o Device Trees que você gerou. Isso vai poupar bastante... Vai poupar o tempo de debug depois, tá? E quando tem dúvida de como usar e quais são as propriedades que você pode usar, é sempre... É bom recorrer aí à documentação do kernel, né? É Documentation by Street Bindings. Tem todas as propriedades definidas e, como eu comentei, né? Quando o pessoal faz essas propriedades, é assim, ela é imutável, né? Tem que... Mesmo que ela não seja a melhor representação, o pessoal não pode quebrar o suporte àquela propriedade antiga. Então, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que você faz o seu Device Trees, teoricamente ele vai funcionar para sempre, para os próximos kernos. Mas o lado ruim é assim, se foi feita uma decisão não muito inteligente, vai ter que carregar aquele erro e, mesmo com a solução melhor seja implementada, a antiga tem que ser ainda suportada. Ok, falando um pouco, acho que do último framework que a gente tem para falar, é parte de clock. Então, uma dúvida que surge aqui rapidamente. Esse Device Trees, esses arquivos DTS, eles ficam naquele diretório barra dev no root.fs. Lá que eu encontro eles. Eles ficam no código fonte do kernel. Não é no root.file.system, não. É quando você baixa o kernel, né? Tem lá arc, arm, boot, DTS, né? E todos os Device Trees ficam lá dentro. Então, é dentro do ponte do kernel. Ok? Na verdade, o bootloader, ele pega o DTB e carrega direto para a memória. Ele faz assim. Você gerou o DTB, né? Compilou. Ele vai pegar o DTB e, vamos supor que está armazenado num cartão MMC. Ele lê do MMC, joga para a memória, assim como o kernel. Ele lê o kernel do MMC, joga na RAM e passa o controle para o kernel. Uma vez que ele passou o controle para o kernel, é o kernel que vai ver quais as instâncias de periféria que ele tem que fazer o probe, entendeu? O bootloader, geralmente, ele só tem a função assim. Carrega para a memória e passa o controle para o kernel. Eu configuro no kernel lá que eu estou usando a I2C, certo? Nessa hora, ele vai lá, percorre todo o DTB e procura a I2C. Aí vai e configura todos esses pinos. Isso. Se ele vê aquele status igual ao Q, daí o kernel fala, opa, esse cara aqui eu vou ter que alocar, vou ter que dar o probe. Daí ele vai dar o probe no I2C3, configurar todos os pinos para o I2C3, mas isso é a responsabilidade do kernel fazer, tá? O bootloader só fez o trabalho de carregar o DTB para a memória e o kernel para a memória e passar o controle para o kernel, tá ok? Se eu tiver um conflito de pinos e aí eu quiser, em tempo de execução, desativar um e ativar o outro, aí eu tenho que rebootar. É, isso é uma boa pergunta. Tem sido feito um trabalho ultimamente, é recente, chama-se Device3 Overlay, que ele permite em tempo de execução você mudar o Device3. Tem um desenvolvedor, é Pantelos o nome dele, ele está... Para ser sincero, eu nunca cheguei a mexer nisso, porque é bem recente, eu não sei o status se já está no kernel 4.2, RC1, mas é possível em tempo de execução você mudar o DTB. Então, no paralelo entre essa linha MX e, vamos supor, aqueles microcontroladores de 8-bits da FreeScale, por exemplo, o HC08, por exemplo. No HC08 nós temos o núcleo da CPU e temos vários periféricos que estão dentro do próprio chip. AD, I.O. e coisa e tal, e você vai lá, acerta um registrador dentro do núcleo do chip e isso fica lá gravado. Existe alguma tendência dessa questão ser passada para esses chips maiores e o próprio bootloader ou o kernel, na hora que ele subir, ele pudesse fazer um probe dessa consulta desses periféricos e só subir os devices que estão configurados lá, automaticamente, não necessitando de DTS e companhia limitada? O DTS é... A gente usa mais o conceito de... Quando vai rodar um sistema operacional mesmo, no caso do Linux. Existe, por exemplo, outras formas de uso, por exemplo, um código que a gente chama de bare metal, que seria mais assim a cara do microcontrolador, que você especializa tudo mais ali em baixo nível, sem OS, né? Também é possível. E o que existe também é... A gente tem visto hoje em dia núcleos menores, tipo Cortex-M4, junto com um núcleo maior do Cortex-A9, por exemplo. Isso já existe. Então, o que acontece? Você pode... Você já está acostumado a trabalhar com microcontroladores. Então, o jeito que você vai programar um M4, por exemplo, vai ser justamente esse jeito que você falou, né? Que já vem aí da parte de 8 bits. Você vai programar esse Cortex-M4 dessa maneira que você comentou. E deixa lá o núcleo maior para rodar um sistema, um Linux, enquanto que o M4 pode rodar um sistema real-time, né? Isso é possível, sim. E existem até produtos que já têm um núcleo menorzinho com um outro núcleo grande para rodar interface com o usuário ou rodar um sistema operacional. É mais ou menos essa ideia que o device tree faz, né? Por exemplo, o chip tem um monte de interface, mas a sua placa tem um espaço bem definido de interface. Daí você define isso num arquivo. Daí quando botar isso, o kernel fala, bom, preciso ativar a PCI, preciso ativar o USB, né? De acordo com essa instruçãozinha do device tree. No caso, aqui, ó. Se você tem uma característica que não está suportada ainda no device tree ou no próprio kernel, como que você contorna isso? Essa é uma boa pergunta. Tem dispositivos que não têm ainda, muitos foram migrados para o device tree, mas vamos supor que você tem uma câmera que não tem o suporte do device tree. Daí o que é necessário fazer é justamente colocar um suporte do device tree. Não é tão complicado. Você vai passar aqueles compatibus, né? Você tem que escrever uma documentação. O pessoal sempre exige. Toda vez que você adiçou no suporte do device tree, você tem que escrever aqueles bindings, né? E isso o pessoal é bem rigoroso, na verdade, para revisar. Porque, como eu falei, se tomar uma decisão errada na hora de projeto, isso vai se estender para sempre. E o pessoal tem que evitar isso a todo custo. Então, é assim. Então, respondo a pergunta. O que tem que fazer? É necessário adicionar o suporte do device tree ao drive específico, escrever a documentação, né? E submeter para o pessoal revisar. E eles vão ser bem criteriosos aí para tentar minimizar qualquer decisão errada para não carregar isso para sempre, entendeu? Ok, então vamos lá. Falando um pouquinho da parte de clock. Já está no finalzinho. A ideia é fazer um jeito padrão de que os dispositivos possam... Assim, todo periférico precisa de clock para funcionar, né? E como que o kernel trata isso, né? Tem as APIs do clock, como o clock framework, que é clock get, né? Que é pegar o clock para ele, enable, né? Vou ligar o clock, disable também para desligar o clock, set rate, que é colocar uma determinada frequência. Então, isso aqui também era uma coisa que cada fabricante inventava a sua própria maneira de descrever a topologia de clock. E hoje, com esse framework, a gente tem uma maneira bem padronizada e fica aqui dentro de driver's clock, na árvore do kernel. Vamos dar uma olhadinha como isso significa? Então, basicamente, você tem que modelar um determinado chip, né? Você tem que ter um monte de clock. Então, você acaba modelando... Por exemplo, o SATA, né? Você vai... A interface SATA aí, para conectar HDs, né? Você acaba olhando lá no manual... Isso aqui já está feito, você não precisa se preocupar, mas a representação dele é que... Bom, tem uma base, o número de... O offset dele... Porque, na verdade, o clock é assim, é um bitzinho que você tem que ligar. Tá? Mas, fazendo desse esquema aqui, você consegue... fazer algo bem interessante, assim, padrão. Por exemplo, eu quero saber como que está o clock do meu sistema inteiro. Nesses chips maiores, a hierarquia de clock é bem grande, bem complexa, né? Então, antigamente, quando a gente queria saber a frequência dos periféricos, a gente tinha que ir em cada um deles, ficar fazendo dump. Hoje, a gente faz isso de uma maneira bem mais elegante, né? A gente tem aqui, graças ao Common Clock Framework, a gente monta a interface de debug e dá um catch. Um catch na estrutura de clock. E a gente consegue ver toda a hierarquia, quem que é o parent, né? Quem que é o pai. Por exemplo, o PLL7, o parent, né? O pai dele é o oscilador de 24 MB. E o PLL6 lá está em 50 MB. Então, eu consigo ver de maneira bem fácil, tá? É toda a árvore de clock do processador. Isso aí é algo muito útil para o debug. Só passando outras dicas também aí de coisas que são até recentes, que a gente usa bastante para debug. A parte de regmap é bem útil também. A gente consegue abstrair toda a escrita e leitura de dispositivos mapeados em 2C, SPI. E ele já... Quando a gente vai escrever no kernel, a gente tem que tomar conta, por exemplo, se a arquitetura é big engine, se a little engine, fazer o locking, né? Para evitar conflito. Qual é o tamanho da transferência. Isso com regmap fica bem facinho de fazer. Vou passar um exemplo rapidinho. Está acabando o tempo. Aqui é o caso de um regulador. Então, a gente descreve como que vai ser feita a leitura. Os registradores têm 8 bits. Os valores que eu leio também têm 8 bits. Um, eu consigo ler no i2c de maneira bem fácil, bem padrão. Então, no caso aqui, eu estou lendo o registrador de revision ID. Quero saber qual é a revisão do chip. Então, eu consigo fazer isso de maneira bem padrão. E outra coisa bacana que ele faz é permitir o dump de todos os registradores dele. Sem escrever código. Se ele está sendo usado o regmap, a gente consegue só dar um catch nos registradores, e eu tenho todo o dump. Isso é ótimo para debug. Isso aqui a gente estava até conversando, né, Diego? Eu até resolvi pôr esse slide quando, depois que a gente estava conversando sobre o Kaexec, também é uma coisa interessante. O que isso significa? Significa você carregar um kernel, um novo kernel, a partir de um kernel rodando. Então, ao invés de você rebootar o sistema, você consegue fazer isso em tempo de execução. Isso é bom para atualização do sistema. E o ARM já suporta isso nativamente no kernel 4.1. Está funcionando muito bem. Então, basicamente, você coloca o habilito Kaexec e daí o que você vai fazer? Isso aqui é a user space. Você vai carregar um kernel e vai carregar um DTB e passar o command line. Então, carreguei meu novo kernel, carreguei meu DTB e quando dou Kaexec menos ele, vai botar esse novo kernel sem passar pelo bootloader. Então, é kernel botando o novo kernel. E o último slide é o seguinte. Quem tem interesse, quem gosta dessa área, tem muita coisa para ser feita, para aprender. É bem interessante. E o interessante de hoje em dia é que a gente tem acesso a placas de baixo custo, coisa que não existia há alguns anos atrás. Então, ter acesso a uma plaquinha para poder exercitar, para poder desenvolver, é muito bom. Preços acessíveis hoje em dia. Então, a dica é se familiarizar bastante com o hardware, conhecer o kernel, testar bastante o sistema. e se você puder reportar bugs ou até mesmo consertar, se você já tiver um conhecimento, e mandar as suas mudanças para os mantenedores, assim a gente vai melhorando o status geral do kernel. E que seja um processo divertido para todos. Beleza, esse é o último slide. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado. Aplausos Obrigado.